Olá, eu sou o vereador Valfreitas e hoje na sessão da Câmara Municipal aprovamos mais um mecanismo de lei que valoriza o ser humano. Estamos hoje falando de um projeto de estabelecimentos que usam sistema vibratório ou sons para um sistema de atendimento. A pessoa que tem o espectro de autismo pode se sentir e se sente incomodado e causa reações adversas. Então estamos pedindo nesse mecanismo aprovado para que estes sons sejam substituídos por música ou voz. Sendo assim, contemplando todas essas pessoas com necessidades especiais.